Há um homem chorando no lotação, latão, lotado, luto, lá menor. Prostrado em um dos bancos da parte de trás, carrega mais do que supõe. Suporta, supérfluo, superstição, não. As engrenagens derretem nos arquivos, as forças descarnaram. Não consegue mais impedir que isso aconteça. Se a mente dá sinais de reação, conexão não há. O corpo sem copa, cozido, assopra, as rugas do tempo, amostra grátis. O ônibus é asilo. Mãos parecem brotar, assou o nariz, alho, grota, gruta, groove, grunhido. Puxam, balança, balança, balança. Às vezes, apenas seguram. Puxam, apertam. Há um limite cadavérico estabelecido, compactuado. Submundo, merso, verso, o cadáver pita paieiro. Repita a vida. A transgressão é um fio, um fiote, talvez. Não, saiba mais. Nunca soube o que é isso. O homem sovado, pé sambulante, com o cu decalcado na cadeira, se locomove, puxado. O quadro é leito, longo arcado, papada de galo, corpo carpido, olhar vidrado, bola de cude. Quem és tu? Para alçar novos voos, precisaria de outras imitações. Fábulas as desconhece. Saiu do brumo. Sem sumo, some. O mundo não é mais o seu. Mesmo sem querer, é consumido por um tempo que lhe parecia interessante, que não mais o é. Era, pois ele o entendiava. Entendia nada além disso, nem mais ou menos nada importa. Há um homem chorando no lotação. Suidade torvelinho. Somente isso. Semente. Insônia. Olheiras cavam. Covas. Orelhas murchas. Parecem maiores do que são. Bochechas. Maracujá. Pelos brotam oleosos. Se misturam numa coisa só. Cabelo. Pouco. Escorrido. Dividido pelas linhas de gordura entre os fios fritos, fraseados. As pernas, aspargos, finas, moles, futucadas dentro das calças jeans-li. Que apanharam da vida junto. Os braços tremem. As mãos, corpo, o rosto, a alma. A única sensação de retomada de realidade se dá quando ele funga. Produz um fungo alto. O ruído que destrona o ritmo de novo. Sol bem longe. Ah, temporal. Relâmpagos em espécie. Trovoadas na medida. O ruído é desagradável. Nem nada mais. O ruído é desagradável. Retrato de um velho vinagre. Alguém poderia dizer de desleixo. Outros nada diriam. A maioria não o sente muito. Sinto. Há um homem chorando no lotação. No one cries for him. Fígado. Repeat. No one cries for him. Fígado. Repeat. Sequestraram a trema do sequestro. E agora? Filha da puta! Não sei se o que teme se pode chamar de dor, de cor, decó. Oração. Carrega no peito uma farpa, felpa, lâmina enterrada na base. A dor sublinha a gordura do coração. Nem o acaso de um lance e ele absurdo absorve. Há um homem chorando no lotação. Há junto uma linha tênue. Entre e o silêncio é um choro, um surdo, sem balbucio, sem lágrimas, sem rosto, sem força, sem zabolé. Se o som não brita, brota, bruto, ruge, há excesso de algo que o coração não consegue decapitar. A falta de expressão facial denota um limpo. Lambe, lambe. O mal assumiu as rédeas, talvez. Sempre. Desgovernos. 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 Há um homem chorando no lotação. As lembranças daquilo que não conseguiu fazer são sempre mais fortes. O que conseguiu tem gosto gasto, gosto amargo. Não, não, não. E não as conseguiu como imaginava. E o tempo jogou no precipício. No lotação. As desculpas de uma moça que acabou de esbarrar em sua perna parecem uma freada, um fricote, um fluido. Esporca. 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 A dor permanece intacta, embalando formol, estátua estúpida, mente gelada. Um monumento de carne vencida. Tirem ela do expositor. A luz não descansa mais nele, nem ao menos reflete. Há um homem chorando no lotação. E o assento é um soneto. Ossos, árcades, ar, cada, dentes, cariados. Academia dos poetas de ônibus. O carro já foi até o ponto final e regressou para o terminal mais que uma vez. O cobrador já lhe perguntou várias vezes. Onde é que tu vai descer? A resposta. Posta. Tu. Poste. Próstata. O choro. A face. As tremedeiras que não demonstra ter permanecem quando o ônibus para. Tudo imutável é imolado. O homem que mira a paisagem é o mesmo que muras placas. O trocador ou qualquer outra coisa qualquer. Apenas miragem. Outra nada a mais. Qualquer coisa. Há um homem chorando no lotação. Ao seu lado, uma senhora carnuda entrou no último ponto e vai descer em breve. Que sua, soa, muito, pinga, pinga, pinga. Reclama do calor. Abana um leque improvisado. Inloco. Loque. Luva. Destoa. E ninguém se nota. Tom. Timbre. Clave de solstícios e equinócios. A partitura desceu. Prima. Cançoneta. Na terceira saída do terminal, um outro homem levanta. Discursa. Por condições melhores de vida. Precisa de um pouco de amor para comprar leite para o filho menor que nunca roubou. Que não gostaria de fazer isso agora. Uma imagem turva e ruidosa se mostra entre o homem sentado e o que se manifesta. Com o pedido rola uma pressão, junto uma mágoa cimentada na pele. E a químio é porra. As pessoas escondem a cabeça dentro do corpo, na crença de que ele desista de um ato pior, do medo maior, de um furo no corpo. Tum, tum, tum. E comemoram o silêncio. Há um homem chorando no lotação. Talvez seja a primeira vez que chora. Quem sabe será a última. O carro funerário buzina ao lado. Deve estar vazio. Não deu pra ver. Nos assentos. Na fileira. Lado contrário. Duas garotas comem salgadinhos. É uma chips. Tomam Coca-Cola. Falam alto. Gírias. Muitas. Grás. Não. Gírias. Muitas. Que talvez ele não as conheça. O salgadinho caiu. A menina sorriu. Revelou os restos de fandangos entre o aparelho dos dentes. Resto de Coca-Cola não deu pra ver. Há um homem chorando. Duas senhoras discutem. Falta de gentileza do mundo. Uma sentada. A outra baixinha em pé sem ter onde sentar. Segura o guarda-chuva. O enlaça no puta merda. Se balança junto com o ônibus. Sorri pra não cair. Dança. Tensa. Pensa. Aquilo que escorre no rosto do homem é mais escuro do que lágrima. É mais denso do que lágrima. Petróleo não é. Certeza. Mais uma vez. Certeza. Ninguém percebe nada. Betume na face. Pode xerox. A certeza se foi. Desceu na estação do medo. Há um homem chorando no lotação. Na sétima viagem, o ônibus desatina e silencia com o solavango. Último. Curva. Breque. Brusco. Todos se assustam. Se acentua o tardio. E os confusos se alteram. Descem. Palpites. Conversas. Conversos. Desconexos. De tirambos. Ora mais narrativos. Ora soluços. 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 Outro carro chega para rebocá-lo. Outro para saboreá-lo. A massa que dá o trauma fornicado. Várias vezes segue para a garagem da empresa. O homem não desceu. Acho que não sentiu o solavango. Nem os soluços. Muito menos o ônibus quebrado. Isso é o de menos. O ônibus segue. O homem acorda. A vida também aperta. Frouxa. Pouco. Aperta. Frouxa de novo. Aperta. Tem horas que o soluço quer pular para fora da boca e não consegue. Aperta. Há um homem ali. Bem ali. E bem aqui não há alternativa. Do ladinho talvez. Apenas talvez. Os asilos seguem determinados pelo surto do dia. O moço da empresa chamou a polícia para retirá-lo. Precisa fazer a manutenção. A polícia não veio. O jornal também não. Ufa. 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 Várias vezes. Ufa. O padre junto com a ONG não. Não há reclame. Nem propaganda. A engrenagem enferrujou. A vida desidratou o corpo. O simbólico mantém respirando. Ou mantém as sinuosidades intactas. Há um homem chorando no lotação. Que não tem mais conserto. Aproveitaram o óbvio. No novo ferro velho da cidade. O mundo. Ali no fundo. Bem no fundo dali. Não tem mais conserto. Fino. Fútil. Delgado. Ninguém se afina mais. Bem. Nem mais ali. Os calos calam. Há um homem morando no lotação. Tempo. Putra. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL